Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre sonho. Tem pessoas que eu tô trabalhando, né, então vai lá perguntar pra mim, conta o sonho que teve pra mim, decifrar o sonho. Esses dias aí, um cara chegou pra mim e falou que tinha sonhado um pessoal lá da firma, né? E até algumas pessoas de fora, assim, que eu conheço, falou que sonhou com um touro correndo atrás dele, sabe? E ele se jogava na água. Aí ele perguntou pra mim, né, o que dava, né? Eu falei, ó, na minha mente, o touro é o touro. Então, como você se jogou na água, é touro e águia. Você joga o touro... Não, tô falando sério, tio. Você joga o touro e a águia. Você descifraçou isso? Você joga o touro e a gente joga? Eu tô decifrando, né, porque eu tô vendo... Não, tô decifrando, né, tio? Pra jogatina. É, mais ou menos, né? Ele pediu... Ele mandou decifrar o sonho pra jogar, né? Pelo menos esse tipo de sonho que ele contou pra mim. Ah, tá, pra jogar. É, esse tipo de sonho, né? Aí o que acontece? Eu falei, joga o touro e águia. Ele jogou... Deixa eu dar criminalidade. Ele jogou 80... Ele jogou 82,05 e ganhou um bom dinheiro, esse rapaz aí. Outro também, falou que tinha sonhado... Quantos anos atrás disso? Ah, isso foi cem dias aí, tio. Tem... Isso foi cem dias aí. Deu 82,05 na... Deu uns troquinhos. Deu 82,05. Deu na cabeça, na federal. Outro sonho também. A menina falou que tava sonhando... Tá com o sonho? Oi? Então... Ai, você tá zoando aí. Eu tô contando são insetos ainda. Eu tô interagindo. Ah, então tá bom. Então, o que que acontece? Sonhou... Sonhou vestindo um cachorro, né? Com uma roupa toda... Colorida, né? Eu falei, joga cachorro e borboleta. Sabe? Joga cachorro e borboleta. Aí o que que acontece? Ela jogou 18,15. Ganhou milhar, né? Só que ela ganhou pela banca, né? Ganhou milhar. Acho que no segundo prêmio. Olha na câmera. Tô olhando, tio. Então, ela ganhou no segundo prêmio. Então, o que que acontece? Essa semana mesmo aí, um rapaz. Foi ontem isso aí. Não foi nem essa semana. Foi ontem. Rapaz sonhou com o sobrinho dele, né? E o sobrinho dele tem sete anos. Ele veio perguntar pra mim o que podia jogar. Aí ele comentou mais algumas coisas, né? Falou, apareceu o número quatro no sonho. Eu falei, quantos anos tem um menino? Ele falou, tem sete anos. Falei, joga 0,4, 0,7 e joga 0,4, 70. Ele ganhou a centena. Ontem na Federal ele ganhou isso aí. Sabe? Então, é um sonho besta que a gente decifra e dá certo, né? Nem sempre dá certo, mas de vez em quando dá certo. Por exemplo, tem gente que sonha com objeto. Não sei se você lembra. Um dia eu sonhei que eu tava mexendo com shampoo no... Olha pra câmera, talvez. O inscrito vai achar que estarão pra onde, hein? Esse dia aí, um tempo atrás, não sei se você lembra, eu sonhei com shampoo. Eu não joguei e deu uma centena de shampoo. Então, perdi de ganhar. Eu. Então, o que que acontece? Eu decifro mais o sonho pros outros do que pra mim. Sabe? E tem outros tipos de sonho também que eu decifro, mas isso aí é outra história, né? Porque nem sempre dá certo o que a gente fala, né? Muitas vezes você sonha... Muitas vezes a pessoa sonha dando risada e no outro dia a pessoa tá triste. Muitas vezes a pessoa sonha triste e no outro dia tá dando risada. Então, são coisas, sabe, que você não pode falar que é 100% certeza, né? Então, é sobre isso aí que eu tô falando hoje. O vídeo é sobre isso aí. Talvez você sonha com chinelo, que número você causa? Você joga o número do chinelo, sonha com uma roupa, vai lá, dá uma olhada na roupa, tem uma etiqueta, você vai e joga. Você não vai sonhar com o seu chinelo e vai jogar uma coisa que não tem nada a ver. Você vai jogar o número dele, é isso aí, pessoal. Dê um like aí no nosso canal aí, e aí assine e comente aí o que eu tô falando, se eu tô certo ou se eu tô errado. E até o próximo vídeo e muito obrigado. Tchau. Tchau.